Nós abrimos este culto Em teu nome, ó Jesus Cristo Ao pequeno e ao adulto Luz divina, vida por isso Usaremos em tua face Ó Cordeiro, ressuscitado Com doçura que nos levante Para ouvir o que nos voltamos Ó Cordeiro, tua palavra Pelo tempo e no saco E no peito o fogo abre E no peito o fogo abre Nosso Pai, ó Cordeiro Nossa vida, a tua igreja Ó Cordeiro, o que nos levante Pelo tempo e no peito E no peito o fogo abre Abençoa, ó teu santo Os meus filhos em todo mundo Abençoa o nosso grande Que dá vida aos dois mundos Nosso Pai, ó Cordeiro Abençoa, ó Deus Cristo Abençoa o nosso grande Que dá vida aos dois mundos Com do guai Que dá vida aos dois mundos Glória a Deus 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 No jardim Jesus Cristo clavava E com os olhos não foram prender E falando com paz suplicava Eu nunca lhes queria beber Com Jesus a minha alma deseja estar No jardim em constante oração Quando a noite chegar E o mal me cercar Quero estar em constante oração Corra o mal que dá vidas por mim Assim é para um crente oração Meus cuidados, desprezados e morre Com Jesus a minha alma deseja estar No jardim em constante oração Quando a noite chegar Quando a noite chegar E o mal me cercar Quero estar em constante oração Jesus a minha alma deseja estar Jesus a minha alma deseja estar No jardim em constante oração 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 O jardim em constante oração O jardim em constante oração O jardim em constante oração Quando a noite chegar E o mal me cercar E o mal me cercar Chegar em constante oração Amém Amém